Para todas as gerações, um banco que não para. Biá, qual o meu saldo? Em constante evolução. Inovando para acompanhar o seu ritmo. Conectado. Sólido. Responsável e comprometido. Com desempenho levado aos principais índices ambientais, sociais e de governança corporativa. Dedicado a diferentes segmentos, perfis e necessidades de mais de 70 milhões de clientes. Do início da vida financeira. A assessoria de investimentos especializada. Com soluções para proteger toda a família. Uma empresa premiada em gestão de pessoas e carreiras. Mais de 98 mil profissionais que formam uma equipe dinâmica, diversa e inclusiva. Um ecossistema de colaboração para a inovação. Promovendo conexões entre startups, mentores, parceiros e investidores. Valorizando a cultura, o esporte e a educação. E contribuindo para o futuro do Brasil e dos brasileiros. Bradesco.